Cheguei minhas joias! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais uma aula de crochê. Na aula de hoje a gente vai falar ainda de inverno, é mais uma peça da coleção inverno 2020. Eu trago esse lindo cachecol hoje com um ponto super diferente que você vai amar fazer. É o ponto puff em 3D, é uma peça que não tem direito e também não tem avesso. Você pode usar aí dos dois lados e eu tenho certeza que você vai gostar de confeccionar mais esse cachecol. Já vou pedir minhas joias o que eu sempre peço para você deixar um gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho se ainda não ativou para receber notificações de todas as aulas, tá bom? Agora pega o seu material e vamos para o passo a passo. Para a confecção do nosso cachecol ponto puff em 3D, hoje eu vou usar dois novelos do fio Magic Pool da Círculo. Esse fio contém 306 metros, 200 gramas e tem um tex de 653. É um fio 100% acrílico. Vem com essa linda mescla que deixa aí o seu trabalho impecável e com uma beleza única. Eu vou trabalhar com agulha soft para crochê da Círculo, número 5 milímetros. Vou precisar de uma tesoura para corte dos fios e hoje eu vou usar a etiqueta de couro vegano com a minha marca da etiquetas Pandiá. Entra aqui na descrição do vídeo, no link Abre aí NED e Pandiá e faz a encomenda das suas etiquetas. Todos os materiais Círculo, o fio Magic Pool, a agulha e a tesoura, você encontra em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online parceiras da Círculo. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Eu vou começar fazendo um cordão com 40 correntinhas. Então eu vou dar o nozinho aqui e conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, até completar aí 40 correntinhas. Com o fio Magic Pool, as 40 correntinhas está dando aqui 25 centímetros. Se você vai trabalhar com outro fio aí, com o mole ou com o fio mais fino, você vai fazer múltiplos de duas correntinhas até completar 25 centímetros de correntinhas. Depois que eu fiz as 40 correntinhas, eu vou laçar o fio, vou contar na base. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Na sexta correntinha eu faço um ponto alto. Por que que eu fiz na sexta correntinha voltando? Três correntinhas é do ponto alto, uma de separação em cima e uma de separação embaixo. E aí eu sigo fazendo em toda a base. Uma correntinha, lacei o fio, pulo uma correntinha na base, na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulei uma na base, na próxima um ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulei uma na base, na próxima um ponto alto. E assim eu vou trabalhar até o final da correntinha. Chegamos no final da correntinha, contando com as três correntinhas do início. Eu já tenho 18 pontos e aí sobraram duas correntinhas. Nós vamos fazer o último ponto, ficando assim com 19 pontos altos. É importante que a quantidade de pontos altos seja ímpares, tá? Agora nós vamos voltar fazendo o ponto puff. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas do ponto alto e mais uma de separação. Virei pro avesso. No próximo ponto alto, que é esse que tá aqui depois do primeiro, nós vamos fazer um ponto puff com três laçadas, pegando o ponto alto em relevo. Eu venho aqui por baixo, dou uma giradinha no ponto, puxei uma laçada, deixei na agulha, lacei novamente, puxei outra laçada, deixei na agulha, lacei novamente, puxei outra laçada, deixei na agulha. Eu tenho três laçadas do puff, pego uma laçada, passo em todas elas e saio na correntinha, ficando com dois. Pego uma laçada, passo nos dois. Fizemos aqui um ponto puff em relevo. Na sequência, uma correntinha, o próximo ponto que tá logo aqui atrás, eu faço apenas um ponto alto. E nós vamos alternando dessa forma. Uma correntinha, no próximo ponto, eu pego o ponto puff em relevo. Passo a agulha por baixo, dou um giro no ponto, uma laçada, duas e três. Lacei o fio, passo em todos eles, saio na correntinha, fico com dois, laço e passo nos dois. Olha como vai ficando. Uma correntinha, o próximo ponto, apenas um ponto alto. Uma correntinha, o próximo ponto, o ponto puff em relevo. Dou uma giradinha, uma laçada, duas e três. Lacei, puxei, passei em todos, saí na correntinha, lacei, passei na correntinha. Vai ficando dessa forma. E eu sigo fazendo novamente. Uma correntinha, vou fazer até o final com vocês. No próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, eu pego por baixo do ponto, dou uma girada, uma laçada, duas e três. Lacei o fio novamente, passo nas laçadas, saio na correntinha, fiquei com dois, lacei e passei nos dois. Vamos lá de novo. Uma correntinha, o próximo ponto, um ponto alto. Olha que já vai dando um efeito bem legal no ponto, tá, gente? Aí eu sigo novamente. Uma correntinha, o próximo ponto, puff em relevo. Um, dois e três. Lacei, passei nos três, lacei, passei nos dois. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer até o final pra vocês decorarem aí essa sequência, tá? Uma correntinha, no próximo ponto, por baixo, puxei, uma laçada, duas laçadas e três laçadas. Puxei, passei nas três laçadas, fiquei na correntinha, lacei, passei nos dois. Uma correntinha, o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, o ponto em puff. Uma laçada, duas e três. Lacei, passei nos três, lacei, passei nos dois. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, o ponto puff. Puxei, uma laçada, duas e três. Puxei, passei nos três, passei nos dois. Uma correntinha, aí já estamos chegando no final, ó. Tem um, dois e três. No próximo ponto, um ponto alto. Uma laçada, no próximo ponto, que é o penúltimo ponto, um ponto puff em relevo. Uma laçada, duas e três. Lacei, passei nos três, lacei, passei nos dois. Sobraram aqui as três correntinhas que a gente virou. Uma correntinha, eu conto uma aqui na base e vou na terceira e faço um ponto alto. Ok, fizemos aqui a primeira etapa do ponto. Ele ainda tá larguinho. Na próxima etapa, ele já vai dar uma encurtada mais, aí, e vai ficar num tamanho ideal. Como que nós vamos voltar nessa carreira de trás agora? Alternando, fazendo ponto alto em cima do ponto puff e ponto puff em cima do ponto alto. Subo uma, duas, três correntinhas do ponto alto e uma de separação. Viro pro avesso. O próximo ponto que tem depois da correntinha é o ponto puff que nós fizemos lá atrás. Então, em cima do ponto puff, um ponto alto. Nessa etapa, nós ficaremos com dois. Um ponto da correntinha e um ponto do ponto puff. Uma correntinha. O próximo ponto é o ponto alto. Ó, o ponto alto que tá lá atrás. Esse aqui eu vou fazer o puff pegando em relevo. Lacei, venho por baixo do ponto, uma laçada, duas e três. Lacei, passei nos três, lacei, passei nos dois. E vou seguir. Uma correntinha. O próximo ponto é o ponto puff. Você já vê ele aqui, ó. Eu faço um ponto alto em cima do ponto puff. Uma correntinha. O próximo ponto é o ponto alto. Eu pego em relevo por baixo. Três laçadas. Passei nos três, passei nos dois. Uma correntinha. O próximo ponto em cima do ponto puff, um ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto alto, um ponto puff. E assim eu vou fazer alternando até o final da carreira. E volto mostrando pra vocês como já ficou o ponto e a gente fazer mais uma etapa. Cheguei no final da carreira, segui alternando do jeito que a gente vinha fazendo. E aqui no final me resta o ponto puff e as três correntinhas. Uma correntinha em cima do ponto puff, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui eu conto voltando, ó. Uma correntinha. Na segunda eu faço um ponto alto contando daqui pra lá. É na terceira correntinha. Ok. Observem o seguinte, ó. No começo nós ficamos aqui da segunda carreira com dois pontos altos. Um da correntinha e mais um. Lá no final também nós ficamos com um ponto alto e mais um, porque esse último ponto foi em cima do ponto puff. Quando a gente volta, a gente volta alternando ele. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Uma, duas, três correntinhas do ponto alto. Uma de separação. Virei pro avesso. E aí nós vamos alternar do mesmo jeito. Já nesse primeiro ponto, eu já faço o ponto puff. Uma laçada, duas e três. Passei nos três, lacei e passei nos dois. Olha só. Uma correntinha. O próximo ponto tá bem aqui atrás, que é o ponto puff da carreira anterior. Eu faço um ponto alto. Uma correntinha. O próximo ponto é o ponto alto. Eu faço o ponto puff. O ponto é só isso, gente. Até o final do cachecol, a gente vai alternando. Em cima do ponto alto, o ponto puff. Em cima do ponto puff, o ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. O ponto em puff. Um, dois e três. Lacei e passei nos três. Lacei e passei nos dois. Mais uma vez eu vou seguir a carreira. Fazendo aí do jeito que eu venho fazendo, alternando. E já volto lá pra mostrar como faremos mais uma carreira voltando. Cheguei no final da carreira novamente. Já fiz o ponto alto em cima do ponto aqui da carreira anterior. E já estaram os dois. Esse ponto alto tá em cima desse ponto puff. E aqui eu vou fazer o último ponto. Uma correntinha. Pego por baixo do ponto. Sempre bom dar uma giradinha assim, ó. Pra ficar mais fácil de passar a laçada. Uma. Duas. E três. Passei nos três. Lacei e passei nos dois. Uma correntinha. E vou lá na terceira. Eu conto aqui, ó. Uma, duas. Na terceira eu faço um ponto alto. Lembra que no começo nós tínhamos uma correntinha de 25 centímetros? Agora que nós já começamos a trabalhar o ponto. Houve aí a redução. Ficamos com 22 centímetros. Então, aí, teve uma redução de mais ou menos 3 centímetros. Isso aí é uma base de diminuição que você vai ter quando você fizer o ponto. Portanto, se você tiver fazendo aí, quer fazer um cachecol com 30 centímetros, por exemplo, de largura. Aí, você faz aí 33 ou 35 centímetros. Fazendo aí 3, 4 ou 5 centímetros a mais. Dependendo do teu ponto. Porque há essa redução depois que a gente trabalha esse ponto aqui. Ok? Então, vamos dar sequência aqui a mais uma carreira. Pra que vocês decorem o ponto. E não reste nenhuma dúvida. Terminei com um ponto puff e um ponto alto. Um detalhe, gente, ó. Sempre que você terminar com um puff e um alto, a volta terão dois altos. Porque você não consegue alternar logo no primeiro. Então, você vai fazer as quatro correntinhas, um ponto alto. Pra depois, você alternar nesse ponto aqui do meio. Portanto, uma, duas, três correntinhas do ponto alto. Uma de separação. Viro pro avesso. Em cima do ponto puff, ele já tá logo aqui. Cuidado pra você não confundir e passar batido nele, tá? Ele tá aqui. Um ponto alto em cima. Aí, nós ficamos com os dois que eu falei, tá? Uma correntinha. No próximo ponto, ele tá sozinho aqui. Eu vou pegar em relevo. Uma laçada. Duas. E três. Lacei, passei. Lacei, passei. Uma correntinha. Uma correntinha. Não esquece. O próximo ponto, um ponto alto. Vamos alternando de novo. Uma correntinha. O próximo é o ponto alto. Eu pego em relevo. Um. Dois. E três. Lacei, passei nos três. Lacei, passei nos dois. Vou fazer mais um. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. O próximo, puff em relevo. Uma laçada. Duas. E três. Lacei, passei. Lacei, passei. E eu vou fazer novamente até o final da carreira. Cheguei no final da carreira. A gente já começa aqui a ver a beleza do ponto. Ele não tem direito. E não tem avesso. Se eu virar o outro lado, ele vai estar do mesmo jeito. O mesmo ponto. Fiz o último ponto alto em cima do ponto puff da base. Uma correntinha. Conto aqui. Uma. Duas. Na terceira. Um ponto alto. E vou começar tudo de novo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Virei pro avesso. E continuo fazendo em cima do ponto alto. O ponto puff. E nós vamos nessa sequência. Alternando aí. O ponto é esse, gente. Vocês vão aí seguir fazendo, ó. Em carreira de ida e volta. Alternando o ponto. Onde tem ponto alto, você faz o ponto puff. Onde tem o ponto puff, você faz o ponto alto. Nós vamos trabalhar esse cachecol por um metro e oitenta, tá? Eu vou fazer mais um pedacinho desse. Pra ficar maior. Pra te ensinar a colocar a franja. E aí eu já volto mostrando o outro que tá pronto. Olha só, pessoal. Trabalhei mais um pouquinho pra mostrar pra vocês o ponto. É assim que vai ficar. Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco a franja agora. E depois eu volto mostrando o meu que tá pronto. O que é que nós vamos fazer, como eu disse anteriormente. Você vai trabalhar seguindo aí por um metro e oitenta. Chegando no final, trabalhou um metro e oitenta. Você vai fazer aqui uma correntinha. E já corta um fio maior. E já deixa esse fio aqui pra ajustar na franja. Não precisa fazer arremate. Um pedaço de papelão de vinte centímetros. Você vai girar aqui algumas voltas. E vai cortar. Eu vou fazer aqui algumas. E depois você corta aqui, ó. Você vai ter aí todas as franjas do mesmo tamanho. Eu vou separar cinco fios. Dois, quatro, cinco. Vou pegar aqui, ó. Vou juntar os cinco. Vou dobrar ao meio. E eu venho aqui, ó. Com a própria agulha de crochê. Você vai observar que você tem um espaço de correntinhas, o segundo, o terceiro e o quarto. E você vai alternando. No primeiro, você vem com a agulha por baixo do ponto. Pega aqui a laçada da franja. Passou pra cá. Junta o fio do arremate com todos os outros. Laça aqui e passa no meio. Puxou todos. Eu já tenho aqui a primeira franja pronta. Eu vou separar novamente mais cinco fios. Separei mais cinco fios. Vou dobrar ao meio. Peguei a laçada aqui na volta da dobra. E aqui eu conto na base, ó. Pulei um espaço de correntinhas. Depois do ponto puff, tenho o próximo. Coloquei a agulha. Puxei. Fiquei com a laçada aqui. Pego todos esses fios e passo na laçada. É uma forma bem fácil de fazer franja. Agora eu vou ajustar. Tá vendo que nós pulamos um? Eu vou fazer mais uma só pra não restar dúvida. Peguei mais cinco fios. Dobrei novamente ao meio. Fiquei com a laçada aqui na mão. Olha a volta. Pulei um espaço. Vou no próximo. Puxei a laçada. Puxei novamente. E passo. Ok. Depois é só você ajustar essas pontas aqui. Cortar pra que elas fiquem todas retinhas. Você vai fazer de um lado do cachecol. Depois você vira e faz do outro lado. Eu vou voltar agora já mostrando um que eu tenho pronto aqui pra vocês. Olha só pessoal. Nosso lindo cachecol depois de pronto vai ficar desse jeito. Olha o efeito desse ponto de um lado. Do outro lado. Do mesmo jeito. Ele não tem direito. Não tem avesso. Como eu falei pra vocês. Eu segui trabalhando por um metro e oitenta. O próprio fio Magic Pool vai dando aí esse efeito de mudança de cores. Ele fica lindo. Pode fazer com outros fios aí. Seguindo as medidas que eu passei no começo. E faz a tua peça. Faz o teu cachecol. Coloquei aqui pessoal. Minha etiqueta aí da etiqueta expandiar. Como eu sempre falo. É bem importante que vocês coloquem a marca de vocês. Personalizem aí os trabalhos. Pra que assim você divulgue o teu nome. E divulgue a tua marca. Essa foi mais uma peça. Mais um cachecol. Pensado com muito amor. Pra vocês. Eu amei o resultado desse ponto. Espero que vocês tenham gostado. Escolhe aí na cartela de cores. Do Magic Pool. Da Círculo. Qual a cor que mais te agrada. Que eu tenho certeza. Que você vai arrasar nesse inverno. E vai ficar muito elegante. É isso aí minhas joias. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse lindo cachecol. Que você faça. Pra ficar elegante no inverno. E se fizer. Posta com a minha hashtag. Fiz com o Ned. E se você quiser me seguir. Lá no Instagram. Arroba professor Ned Guzman. Que eu terei o maior prazer em receber vocês por lá. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. E as tuas mãos. Um beijo. E até a próxima. Valeu minhas joias.